Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sr. Primeiro-Ministro. Depois da fase mais crítica da Covid, todos esperávamos que este ano fosse um ano de recuperação da nossa economia e, sobretudo, da normalidade das nossas vidas. Uma pandemia que mostrou a vulnerabilidade da Europa, resultante da sua dependência externa no que diz respeito à produção dos mais variados bens. É hoje evidente que só o reforço de integração europeia no domínio da saúde nos permitirá ter capacidade de prevenir, preparar e responder a futuras pandemias. Mas pandemias não conhecem fronteiras e, por isso, a minha primeira questão, relativa à agenda do próximo Conselho Europeu, diz respeito à posição do Governo em relação a um futuro instrumento de governação mundial sobre os auspícios da Organização Mundial de Saúde e qual o papel que a União Europeia como bloco poderá assumir. Acredito que possa parecer estranho aqui à minha líder da bancada que eu abra esta intervenção com este tema, que não é, de facto, no momento o que preocupa a nossa maior atenção, mas sim à agressão ilegal, injustificada e ignóvel da Rússia à Ucrânia e ao seu povo. Uma guerra que assistimos com horror e que é talvez o acontecimento mais dramático, perigoso e a todos os títulos desafiante que a Europa e o mundo estão a viver desde a Segunda Guerra Mundial. Mas eu explico. Tanto a pandemia como esta guerra apanharam-nos desprevenidos e demonstraram como nos deixamos capturar pelas mais variadas dependências ao longo do processo de globalização. um processo liderado pela fé liberal no sacro-santo funcionamento de um mercado, movido pela ganância do lucro. E de repente percebemos que a nossa dependência energética, comercial, industrial e até alimentar daqueles que produzem em outras latitudes nos torna vulneráveis. E, sobretudo, até tolho a nossa capacidade de defender os valores inerentes ao chamado modelo europeu. A democracia, o respeito pelos direitos humanos, a liberdade, a autodeterminação. Não tendo tempo para abordar cada tema da agenda, apenas coloco ao Sr. Primeiro-Ministro mais duas questões. Em primeiro lugar, sendo evidente que é essencial à nossa proteção um maior investimento europeu, e já agora nacional, em matéria de defesa militar, como é que se está a equacionar o seu financiamento e a forma de o compaginar com o investimento igualmente necessário para concretizar o pilar europeu dos direitos sociais. Em segundo lugar, sendo absolutamente necessário reduzir e já agora até eliminar a nossa dependência energética da Rússia e também de outros países, e ao mesmo tempo combater o aumento do preço da energia que tem impacto negativo no custo de vida dos cidadãos, que posição defenderá Portugal no que diz respeito a medidas que permitam garantir preços de energia comportáveis e, sobretudo, sem hipotecar o outro desafio das nossas vidas, que é o combate às alterações climáticas. E, por fim, Sr. Primeiro-Ministro, como sabe, este é um tema que me é muito caro e eu gostaria não de lhe colocar uma questão, mas apenas de salientar a forma humanista e solidária como a União Europeia está a reagir à crise dos refugiados originada pela guerra na Ucrânia. Em poucos dias, acolheu mais de 3 milhões de pessoas carecidas de proteção e, desta vez, a Europa parece estar a comportar-se à altura das suas obrigações e valores. Sobretudo, não está a reagir com pânico, como aconteceu em 2015 e 2016, quando ao longo de mais de um ano entraram na União Europeia cerca de 1 milhão de refugiados sírios. Seres humanos que também fugiam ao horror de uma guerra num país que também não é muito distante daqui. Na altura, este nome parecia absolutamente esmagador. Apesar de ser sensivelmente o mesmo, que um pequeno país como o Líbano, com uma incomparável menor capacidade de acolhimento, acolheu e protegeu. E, ao contrário do que agora aconteceu, a União Europeia não ativou o instrumento de proteção temporária que existe desde 2001, precisamente, para fazer face a estas situações. Só agora o fez, pela primeira vez, garantindo de forma simples e rápida a proteção a quem dela necessita. Em 2015, também não mobilizou, como agora, recursos financeiros avoltados para apoiar o acolhimento de refugiados pelos Estados-membros. Preferiu destinar a maior fatia do financiamento disponível para o outsourcing das suas obrigações de proteção, pagando a outros, em especial à Turquia, para protegerem pessoas. Não obstante, esta dualidade de critérios, no presente só me posso congratular, com a forma humanista, como a União Europeia e os seus Estados-membros estão a cumprir a sua obrigação, que não é uma obrigação apenas jurídica, é também uma obrigação moral e, sobretudo, civilizacional, de acolher e proteger seres humanos. E proteger e acolher seres humanos, espero eu, sem qualquer discriminação em função da raça, do género ou da religião. Muito obrigada, Srs. de Pérez. Muito obrigada.